Aperta a presente sessão, envolvendo o Sr. Deputado Carlos Antônio, para fazer a entura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 91 O que habita sob a proteção do autismo e mora à sombra do antipotente, pode exclamar ao Senhor, Vós sois o meu refúgio e a minha cidadela, o meu Deus, em quem confio. Aperta a palavra do Sr. Deputado Carlos Antônio, para proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da centésima segunda sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2016, Aos 14 dias do mês de dezembro, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelo Sr. Deputado Hélio de Souza, e secretariada pelos parlamentares Henrique Arantes e Humberto Aydar. Havendo o número regimental, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão, e convidou o Sr. Deputado Humberto Aydar para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Isso feito, foi concedida a palavra ao Sr. Segundo-Secretário em exercício, para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, e, submetido à apreciação do plenário, lograram inânime a aprovação. Nesse instante, com a que a ciência do plenário, o Sr. Presidente Deputado Hélio de Souza liberou a galeria, para que visitantes pudessem participar da sessão ordinária nesta tarde. Também comunicou que assinou representação para que o deputado Major Araújo possa se explicar no Conselho de Ética sobre críticas feitas à presidência a esta casa, em vídeo postado numa rede social. Do expediente, postou a leitura dos processos número 2016-3550, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que encaminha relatório trimestral de atividades do TCE. Processo número 2016-3567, 2016-3568, 2016-3576, 2016-3579, 2016-3580, 2016-3581, 2016-3582 e 2016-3592, oriundos da governadoria do Estado. E aí, no processo número 2016-3581, em que o senhor deputado Alcindor Braz apresenta a denúncia, a partir de 8 de dezembro de 2016, ao mandato parlamentar de abdala estadual para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios do TCE. Declarado o momento oportuno na fase de apresentações matérias, usar a parte da palavra, os senhores deputados, José Vinte, devolvendo a mesmos processos número 2016-193, 2016-13-37, 2016-24-42, 2016-30-68, 2016-30-70, 2016-30-84, 2016-30-85, 2016-3103, 2016-33-66, 2016-33-71, 2016-34-47, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Anação. Marlucio Pereira, apresentando o projeto de lei número 395, e ainda os requerimentos de número 1901 e 1902. Doutor Antônio, apresentando os requerimentos de número 1903 e 1907, e devolvendo à mesa os processos número 2016-12-94 e 2016-16-62, apreciados pela Comissão de Saúde e Promoção Social, e ainda 2016-34-60, apreciado pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Deputado Luiz César Bueno, apresentando o projeto de lei número 394, e Humberto Aydar, apresentando o projeto de resolução número 13 da mesa diretora, e ainda devolvendo à mesa os processos de número 2016-23, 2016-32-22, 2016-32-23 e 2016-32-72, apreciados pela Comissão Executiva. Em seguida, ocupar a tribuna no momento destinado ao pequeno expediente, e seguir os parametrares, Iso Moreira, Paulo César, Jean, Bruno Peixoto, Major Araújo, Luiz César Bueno, Santana Gomes, e Cláudio Meirelles. Logo após, foram colocados em votação para eliminar os projetos de lei número 390 a 395, e o de resolução número 13, aprovados como objeto de deliberação da casa. A ordem do dia constou dos processos número 2016-24-94, em fase de segunda discussão e votação. Fez encaminhamento de voto contrário à senhora deputada delegada Adriana Costa. Aprovado, com voto contrário nos senhores deputados, delegada Adriana Costa, Luiz César Bueno, e Saura Lemos. Projetos número 2016-34-16, 2015-3808, a ilha pensada de número 2016-16-64, 2016-09-66, 2016-29-17, e 2014-36-33-46. Em fase de segunda discussão e votação, aprovados os projetos de número 2015-14-69, a ilha pensada de número 2015-21-68, e 2015-29-56, em fase de primeira discussão e votação, aprovado. Projetos de número 2015-16-93, 2015-4108, 2015-416-69, a ilha pensada de número 2016-24-22, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. Esportada a ordem do dia, e conforme a que acessa no plenário, o senhor presidente deputado Eredi Souza, convocou os senhores deputados para a reunião das comissões, vista e de constituição, justiça e redação, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, e, em seguida, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, no horário regimental. deixaram de comparecer à presente sessão, os senhores deputados, José Anelto, Francisco Júnior, e Marquinhos Alveston, licenciados, licenciados, Gustavo Seba, e Renato de Castro, realizando viagem no interior do estado, e tal esparguito, por motivo de doença, e, para constar, lavrou-se essa ata, que lida e aprovada, será assinada. Vida alta, seu presente. Vida alta, está em votação a ata que acaba de ser lida. Se os deputados querem aprovar e querem ficar com a gestão aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para conceder a leitura da matéria constante do expediente. Conceito 136, 109, em Governo do Rio do Estado, venda integralmente ao doco de lei 428, de 3 de novembro 2016, referente ao concesso 3663. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao concesso 3608, venda integralmente ao doco de lei 424, de 3 de novembro de 2016, referente ao processo 1392. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, venda inicialmente ao doco de lei 427, de 109, de 2016, referente ao processo 1519. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 3604, venda inicialmente ao doco de lei 325, de 8 de novembro de 2016, referente ao processo 1083. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 3606, governadoria do Estado, venda integralmente ao doco de lei 421, de 10 de novembro de 2016, referente ao processo 1027. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 3605, venda inicialmente ao doco de lei 426, de 10 de novembro de 2016, referente ao processo 196. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 3607, venda integralmente ao doco de lei 429, de 10 de novembro de 2016, referente ao processo 0939. Há publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da JV de Gabinete do Governo do Estado, em resposta ao requerimento do deputado Marquinho Palmes. Decência ao novo deputado e ao arquivo do Agetope, em resposta ao deputado Cláudio Meirelles. Decência ao novo deputado e ao arquivo. Esse expediente. Certo, expediente. O momento é oportuno para a apresentação de matéria. Apresentamos com a palavra o deputado Carlos Antônio. Sobrecente, apenas para fazer devolução à mesa dos trabalhos, o processo de número 2016-3449, de autoria, inclusive de vossa excelência, o presidente Erick de Sousa, que declara de atividade pública, associação de amigos, parentes e vítimas de trânsito, possede na cidade de Goiânia, senhor presidente. O senhor fez a pergunta. Deputado Simbees, o senhor fez. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Entregando aqui, devolvendo matérias, uma admito, autoria todas da Comissão de Direitos do Consumidor, também matéria do deputado Francisco Oliveira, matéria do deputado Manuel de Oliveira e matéria do deputado Vermoto Scrovinel, todas já devidamente aptas a serem pautadas. Deputado Doutor Antônio, boa tarde, senhor presidente, só para devolver alguns processos da Comissão de Saúde, devidamente relatados, senhor presidente. Deputado Lincoln, deixa eu dar. Senhor presidente, boa tarde. Senhor presidente, eu venho aqui apresentar a vossa excelência, essa mesa, o Regimento Interno da Frente Parlamentar Ambientalista, a Frente que foi criada recentemente e que fosse registrado esse Regimento Interno e venho também a devolver um projeto por mim relatado, senhor presidente, que trata do dia da criação, do dia estadual do advogado criminalista, senhor presidente. Que só necessitar que esse projeto pudesse ser colocado em votação. Muito obrigada. Deputado Doutor Antônio, senhor presidente, primeiro cumprimentar os trabalhadores que estão aqui presentes. dizer que nós somos contra qualquer retirada dos direitos dos trabalhadores e qualquer acréscimo na questão da Previdência, que já é altíssima aqui no Estado, e vamos votar contra esse acréscimo, senhor presidente. Quer dizer também que nós estamos pedindo a reconstituição em um projeto de lei que diz sobre a possibilidade do curso de enfermagem à distância, por ser absurdo, curso técnico de enfermagem à distância e é um pedido do Conselho Regional de Enfermagem. e também me inscrever para o primeiro expediente. Obrigada. Perfeitamente, deputado. Deputado José Vítio. Senhor presidente, boa tarde. Gostaria de devolver a essa mesa os processos relatados na Comissão Mista e de Constituição e Justiça na tarde de ontem. Se for de aquecência do plenário, já que desse colocar a sua apreciação de apreciarmos ainda nesta sessão, na ordem do dia. E após a ordem do dia, senhor presidente, se eu pudesse convocar as comissões místicas e também de Constituição, Justiça e Redação, bem como se necessário, a organização de sessões extraordinárias. Presidente. Perfeitamente, senhor deputado. Há uma solicitação do deputado José Vítio, do deputado Lincoln e do deputado Álvaro Guimarães, para que as matérias devolvidas nesta tarde sejam colocadas na pauta. Deputado Carlos Antônio, melhor dizendo. Seja colocada na pauta da ordem do dia. Senhor deputado, se estiver de acordo, permaneça com a questão. Há uma outra solicitação para que, após a ordem do dia, nós possamos convocar a comissão mística, comissão de Constituição, Justiça e Redação e, se necessário, sessões extraordinárias. Senhor deputado, se estiver de acordo, permaneça com a questão. Aprovado com o voto contrário do deputado Major Araújo. Segura palavra, senhor deputado. Encerrada apresentação de matéria, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Nós temos oradores inscrito. Com a palavra, a deputada delegada Adriana Acorce. Deputada Adriana Acorce, do Partido dos Trabalhadores. A primeira a fazer uso da palavra. Vamos ouvir lá. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados. Colegas deputadas. Eliane e Saura. E um boa tarde, muito especial. aos meus colegas trabalhadores do Estado de Goiás. E parabéns pela sua luta, pela sua dedicação, pela sua coragem. Existem deputados aqui, que estão ao lado dos direitos dos trabalhadores. E nós ficaremos até o fim. E eu gostaria de falar hoje aqui da nossa preocupação. Primeiro, com aprovação, nessa madrugada, colegas. Na CCJ, no Congresso Nacional, da PED, da Previdência. Que vai fazer com que os trabalhadores tenham que contribuir por quase 50 anos para se aposentar. Nós precisamos nos mobilizar. E eu quero colocar essa preocupação aqui para os meus colegas deputados. Não podemos fazer isso aqui em Goiás. Não podemos desrespeitar os direitos adquiridos dos trabalhadores. Quero colocar a preocupação da bancada do Partido dos Trabalhadores com esses projetos e essa PED do Estado de Goiás, que já começaram ontem, colegas. Já passaram pela primeira comissão. Nós já pedimos pistas, Marjora Araújo também, e Saura, nossos colegas do Partido dos Trabalhadores. Estamos apresentando emendas, mas que deve vir a votação no início da semana. Em que o Partido dos Trabalhadores estará aqui em sua bancada, votando contra quaisquer projetos que venham retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães de famílias do Estado de Goiás. Nós estaremos juntos e é preciso essa mobilização. E quero ainda fazer aqui, colocar uma preocupação. Em momentos de conflito como esse, de tensão, para mim são novos. Embora eu seja delegada há quase 20 anos, esteja acostumada a momentos de tensão e de pressão, aqui na Assembleia, para mim é muito novo, é meu segundo ano como deputada. Mas desde que cheguei aqui, embora sejamos só três mulheres, eu sempre fui tratada com muito respeito. Eu quero aqui, inclusive, dizer ao seu presidente, doutor Hélio, que sempre me tratou com muita consideração, de forma igualitária aos demais colegas, a quem eu agradeço. E é muito importante que isso aconteça aqui, porque aqui é a casa do povo. E aqui todo mundo tem que ser tratado com respeito, desde a pessoa mais humilde até o deputado, a deputada. Infelizmente, nesse momento de conflito, há muita tensão. E ontem está sendo noticiado aqui no Jornal Diário da Manhã. Hoje, e eu quero pedir atenção a todos, duas mulheres, assessoras do deputado federal Rubens Ottoni, foram impedidas de entrar aqui. Elas vieram para participar da feira, que nós, inclusive, estamos divulgando também, e foram maltratadas. E eu acredito que isso não pode acontecer. Aqui, todos os servidores dessa casa nos tratam com todo respeito, com toda consideração. Nunca passei por um problema desse. E acredito que essa deve ser a imagem da Assembleia para o povo de Goiás, e principalmente para as mulheres, porque a jornalista que está escrevendo aqui, ela alega que só as mulheres foram tratadas assim por uma pessoa aqui na Assembleia, e que os homens foram permitidos a entrada deles. Então, nós gostaríamos, eu quero aqui, como mulher, como deputada, como delegada de proteção às mulheres, que já fui e que sou licenciada, que jamais aconteça isso aqui como a mesma forma que o senhor dá como exemplo, seu presidente. Quer pedir que o senhor oriente nesse sentido. Isso aqui está sendo aberto uma sindicância, aliás, um inquérito policial de constrangimento ilegal, por parte dessas mulheres. São assessores de um deputado federal e partidos trabalhadores. Estavam aqui para participar da nossa feira, que é excelente, que tem servidores, inclusive que tem gente de todo o Estado participar, e que isso não aconteça aqui. Então, eu quero manifestar aqui a minha solidariedade a essas mulheres, pedir que isso não aconteça. Eu sei que isso não é comum, e sei que aqui a gente é tratado com muita consideração quanto deputado, mas que isso aconteça com todos. E que nesses momentos de tensão, momentos de conflito, a gente não perca de vista. Aqui é a casa do povo. Aqui todo mundo tem que ser recebido de braços abertos, com amor, com carinho, com respeito. Da mesma forma, a pessoa mais humilde, um assessor parlamentar, um homem e uma mulher. Muito obrigada. Para o pequeno expediente, deputada Isaura Lemos. Deputada Isaura Lemos é do PCdoB. Ela preside a Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana da Assembleia Legislativa. Esse é o pequeno expediente, sessão ordinária. Vamos ouvi-la. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Adriana Córdo, matéria do presente, trabalhadores que estão aqui reivindicando seus direitos. Não é com alegria que eu constato hoje que as nossas posições antes do impeachment da presidenta Dilma, elas estavam corretas. Eu gostaria que estivesse errada. Eu gostaria que a presidenta Dilma tivesse sido retirada apenas porque não conseguiu atuar na política conforme é a política hoje. Entendeu, deputada Adriana Córdo? Nós sabíamos que não era por isso. Nós sabíamos que a presidenta Dilma não tinha prometido um sequer ato de corrupção. Nós sabíamos que ela estava saindo era por outro motivo. Estava saindo para que um plano chamado Ponte para o Futuro, e é bom que os trabalhadores estejam aqui para testemunhar isso que nós estamos falando, um plano que acabava com a valorização do salário mínimo, que acabava com a previdência, que acabava com a soberania nacional entregando as nossas riquezas aos países estrangeiros e submetia o país ao capital financeiro, aos bancos, aos banqueiros. Esse era o plano Ponte para o Futuro que vocês, cada um dos trabalhadores, pode acessar. O plano do PMDB, chamado Ponte para o Futuro, já estava há um ano atrás sendo anunciado pelo PMDB, apoiado por, então, presidente golpista, Michel Temer. Então, para vocês que se foram enganados, que acharam que com a saída da presidenta Dilma, a situação ia melhorar, que apenas era um problema de combate à corrupção, eu sou contra a corrupção, mas eu não acho que deve destruir uma empresa como a Petrobras. Pode muito bem ser feita uma auditoria nos problemas de corrupção na Petrobras sem destruir a maior empresa petrolífera do mundo e uma das bases da economia do Brasil. Era preciso, sim, rever toda essa lei eleitoral que faz com que as candidaturas e os candidatos até então jogassem as regras do jogo de atrás de grandes empresas para bancar suas campanhas. Eram as regras do jogo que todos os partidos estavam jogando. Tinha que primeiro mudar as regras do jogo para depois punir aqueles que não estavam em concordância com a lei. Mas não quiseram jogar nem toda a culpa da corrupção na presidenta Dilma onde não foi encontrado um traço sequer de corrupção. No governo dela tinha corrupção? No governo podia ter, mas a presidenta não. A presidenta não cometeu. Agora, está sendo acusado o atual presidente de corrupção com provas de que ele, sim, está envolvido até o último fio de cabelo em corrupção. Portanto, os trabalhadores que estão aqui devem tomar muito cuidado com as informações que a grande mídia está passando. porque o que está acontecendo é o desmonte de todos os programas sociais. O que está acontecendo é a entrega das riquezas nacionais. O que está acontecendo é o abuso de autoridade, de juízes, que em nome, em nome de combater a corrupção, só mira as armas para o PT. Não mira para o PMDB que praticou a corrupção, mas o PSDB do senhor Aécio, do senhor Alckmin, que também pratica a corrupção. Portanto, aqueles deputados que defendem a moral, que defendem a ética, cuidado, porque isso não é um plano aqui dentro do país, não. Isso é um plano que vem de fora das petrolíferas norte-americanas que querem o fim da Petrobras. É um plano que vem de um governo americano que quer destruição das empresas nacionais, inclusive as empresas da construção civil. Portanto, não sejamos ingênuos. Nós, brasileiros, estamos cansados de ser colocados como o país do quintal dos países ricos. Nós, brasileiros, estamos cansados de nos revalorizar e serem destruídos como estamos... para o pequeno expediente é o deputado Carlos Antônio. Deputado Carlos Antônio. Deputado Major Araújo. Esse é o pequeno expediente deputado Marçalara hoje do PRP. Ele que é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Vamos ouvi-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os senhores depados, as senhoras depadas, a todos os presentes funcionários da casa e a imprensa. presidente, em especial aqui os servidores aqui do Estado de Goiás estão aqui lutando pelos seus direitos, lutando por justiça. Já perderam ao longo de 20 anos aqui de império aqui desse ditador chamado Marconi Perilo e que agora esse próprio governador parece querer enterrar de vez o servidor público aqui no nosso Estado. E venho justamente por isso, senhor presidente. Não poderia ser outro motivo de estar aqui, já que, repito, me sinto escravo aqui dos anseios dos servidores. Os militares sabem muito bem disso, sabem muito bem a nossa prioridade aqui é o servidor. Sou servidor, tenho seis irmãos que são servidores, dois deles estão trabalhando aqui dessa casa na Polícia Militar, mesmo sendo concursados, foram acusados indevidamente de caso de nepotismo e improbidade agressiva. Eu nunca vi servidor concursado ser acusado de nepotismo. Isso porque eu trabalho aqui, os meus irmãos não podem trabalhar, são policiais militares, não podem, onde eu estiver, então eles não podem estar. Tudo isso com a conivência do presidente. Então, o deputado Adriana Costa, eu não tive a mesma sorte que a senhora. Sofri muito aqui nesta casa sob a administração aqui, perseguições sob a administração do doutor Hélio, inclusive os meus irmãos. Aliás, doutor Hélio, quero comunicar ao senhor o inquérito pelo qual o senhor afastou os meus irmãos, o senhor cortou, a gratificação dos meus irmãos foi arquivado. e eu queria pedir ao senhor que o senhor revise o seu ato e revise hoje pratique esse ato de nobreza. Se o senhor tiver que perseguir, persegue a esse deputado e não a minha família. Certo? Eu não gostaria jamais de expor essa situação, mas já que chegou no que chegou e nós estamos sendo inclusive aqui submetidos a conselho pelo senhor, o senhor também deve decidir a nossa vida. então nós temos que falar sobre isso. Eu estou lá com o comunicado da própria promotora que esse inquérito foi arquivado. Agora, senhores servidores, ontem fui agredido aqui por um deputado. Aqui é todos, aqui eu não posso criticar deputado. Mas tem deputado aqui que tem salvo conduto para agredir, para ofender, para, enfim, para acusar falsamente. e aí vai. Mas aí, eu como eu tenho memória, eu queria dizer que esse deputado deveria estar sendo submetido a que aconselhe. Enfim, pela ética, bem da ética, não deveria nem ter entrado aqui nesta casa. Em 2013, aqui diz, olha, matéria da Fabiana Puccinelli. Eu vou ler só isso, olha, alvo de denúncias por envolvimento no caso Cachoeira e derrotado nas urnas do ano passado, o ex-vereador de Goiânia, Santana Gomes, ganhou cargo no governo estadual. Em decreto publicado ontem pelo Diário Oficial do Estado, o governador Marconi Perilo nomeou o PCTista, chefe de gabinete e gestão, apoio e legislativo municipal da Secretaria Estadual de Articulação Institucional. Aí vem, Santana foi punido com suspensão de 15 dias. Eu nunca fui punido e serei punido agora se for em defesa do C2 com maior agulho, mas por corrupção, por envolvimento com o quadril, Santana foi punido por 15 dias sem direito à remuneração no ano passado pelo Conselho de Ética da Câmara em processo de Quebra de Decoro. Aí, senhores deputados, senhor presidente, um dia depois ele foi exonerado. Aqui está Santana após crítica, Santana agora renuncia ao cargo. Ficou dentro do Guinness Book, não ficou nem 24 horas no cargo. Então, senhor presidente, essa carniça que nós não podemos aceitar aqui, eu vou me ver com uma carniça dessa, é que ofende o decoro. A presença desse deputado aqui ofende o decoro parlamentar. Isso é matéria, documento, está aqui para todos verem. Muito obrigado. para o pequeno expediente, deputado Paulo César Martins. Deputado Paulo César Martins do PMDB. apresado presidente, senhores deputados, teve a assembleia que os nossos funcionários do Estado de Goiás com toda certeza têm uma participação importante no desenvolvimento do nosso Estado de Goiás. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tarde, eu logicamente sou contra a forma estabelecida que o presidente da República do meu partido está fazendo com a Previdência. Inclusive, estou junto com a OAB no dia 18 às 3 horas na Praça Tamandaria. Nós estamos fazendo um protesto. Quero convidar toda a família do Estado de Goiás para estar lá. Não concordo com a posição do governo e ainda fazendo o que está fazendo na calada da noite. Não concordo. Sou do PMDB. E aí não é o todo PMDB que concorde com essa posição. Então, eu quero aqui como PMDBista para poder esclarecer essa posição. E quero aqui lamento a posição e acredito em ter um grande respeito para o deputado major Arousa. Admiro ele muito. E, aliás, eu faço parte da mesa. E eu faço parte de uma assembleia. Não de uma merda. Aqui não é merda. Aqui é uma assembleia que tem homens e mulheres com ideias diferentes. Homens e mulheres que têm capacidade e têm divergência, têm erros e têm defeito. Eu sei disso. Quero aqui, inclusive, a posição estabelecida do deputado major Arousa. Eu faço parte da mesa. Inclusive, o Ministério Público levou a mesa para o presidente e o presidente nos chamou para poder resolver a questão do nosso companheiro deputado major Arousa, para que os dois irmãos dele pudessem, como nepotismo, não receber a agradecção. Aí, para devolver os dois irmãos, nós acatamos a ideia, a proposta do Ministério Público para não dar a agradecção para os irmãos do deputado. que eu faço parte da mesa. Não é culpa do seu montório que ele querendo e nem ser advogado do deputado Arousa, Estou aqui para dizer que não é merda esta casa, não. Aqui, mesa, tem homens e mulheres que têm responsabilidade. De modo que eu respeito, respeito e tem verdadeiramente posição, posição e quero ainda, eu acho que o deputado Major Aroujo tem toda a sua responsabilidade e tem as suas prerrogativas para poder reivindicar e exigir o que é preciso exigir da casa. Mas, não é palavra desprezando esta casa ao funcionário nosso próprio que nós vamos resolver os problemas do Estado de Goiás. eu sei, eu sei que tem muita dificuldade, eu sei que estamos passando por uma crise e também eu não comungo com a posição que o governo está fazendo para tirar os funcionários, não comungo. Eu tenho a ideia minha e a minha posição. Também, quando eu vi o deputado o deputado Aero de Sousa tomando as providências que verdadeiramente precisa tomar, mas falamos com ele e ele teve a compreensão de poder retomar a posição e deixar os funcionários na galeria para poder, com toda certeza, dentro do regimento interno, se manifestar. Agora, nós não podemos aqui, é com toda certeza, deixar usar de um superfúgio para poder agredir as pessoas com palavras desagradáveis. Eu não concordo com isso. Eu acho que precisa ter outra, precisa ter responsabilidade, ter discernimento nas suas falas e ter responsabilidade e, além de tudo, respeitar os direitos dos outros. Eu tenho de respeitar o direito deles, como também eles, eles têm de nos respeitar eu não uso de superfúgio e não fico em cima do mundo e ainda mais, seu presidente. Por um fato ou outro, eu sou contra os projetos de um governo estadual e um governo. Para o pequeno expediente, é deputado Santana Gomes. Eu sei que eu sou de nada. o senhor presidente Eger, eu sou que o senhor entretra o senhor defesa dos direitos dos dos clientes. Senhor presidente, senhores deputados, é lamentável a vida do homem e o povo. É lamentável. Em primeiro lugar, arquivos de Vors o oposto político para se manter financeiramente e depois a gente fazer o discurso visto. Aqui nós temos um, que é de 43 mil reais, 43 mil reais do governo do Estado, mas nunca falou que ia dizer que esse dinheiro é o dinheiro do povo. O deputado Major hoje, vou marajar hoje, vou falar uma coisa para o senhor. Eu não tenho barco no dinheiro, não, eu tenho barco no documento para o marajar. No dinheiro, eu aposto, eu não tenho barco no dinheiro, eu tenho barco no documento, aqui é documento, aqui é documento. Esse discurso tem que alguém no jornal, vou explicar uma coisa para o senhor. Primeiro, quando eu percebo que eu não sou digno, que eu não, que eu não entendi seu presente, que eu não mereci estar no governo do Estado, eu reconheci ele. Agora, o marajar está aqui, o senador Demasso, o senador Demasso deu 50 mil para ele, na campanha de 2010, está aqui. O cadernão deu 250 mil para ele, eu não vi aqui no senão, tem documentos. Na notícia de cadernão, é papel, é documento. Eu não vi aqui, eu não vi por aqui notícias de jornais. Estamos trabalhando hoje. Primeira coisa, eu sei aqui, está difícil. Claro que essa casa tivesse perseguido em maldição. Os dois estão trabalhando aqui, os dois continuam trabalhando aqui. Poderia por ele estar grande, poderia estar em qualquer lugar. Mas esta casa é democrática, esta casa é democrática. O senhor vem aqui, está dentro do campo pessoal, o presidente da casa. Eu estou defendendo-se, desde o público. Esta defesa é uma defesa de bandido. O senhor não está defendendo, não. O senhor está defendendo, é o caráter do senhor. Por que ele não foi uma trajetória? Por que o senhor faz vista logístico? Por que é dinheiro? O senhor não foi da Prefeitura, o senhor não deu. Que é 12 mil reais. Aqui o senhor ganha 43, é 12 mil reais. Esse senhor não acha isso, não. O senhor nunca foi por isso. É uma pátria turista. Olha, tem pátria turista aqui. O senhor não foi preso da associação. Tem um garote lá. Então, vamos achar, esse senhor aqui eu tomo. E vai dizer para o senhor. O senhor é o nosso lado, pode estoiar as águas. Que não são os dentistas aqui, o senhor não pode estoiar as águas. O senhor pode estoiar as águas. Não é sorpreensas. É do manêreo que é a de um, é do seu vítima, não. É o senhor e voltou. Então, essa fará que o senhor tem, tem que era o pedríncio. É o senhor que viu o gol. A minha fará, é ter um soft de frente a vez. Ai, a do seu do seu, quem quer ir para o seu movimento? Olha, o servidor público precisa dos votos de todos os deputados. Se nós terem isso aqui, o servidor público terá voto de todos os deputados. Então, para nós, não servem o servidor público, não. Então, ela já era hoje. Eu não uso esse discurso de jornalização. Eu vou ter aqui, se necessário, o senador demonstra que o senhor tem de ajudar na história do senhor. O poder não, o empresário está trazendo o meu pensão, não. Trazendo, eu não vou falar isso aqui, não. Estranho, eu estou com medo, então, Maranhão. Esse senhor, eu toco. Seu presidente, quero parabenizar o senhor. Essa casa é democrática. Essa casa é um poder executivo. Agora, esse discurso do Maranhão, eu toco. Eu sei que eu vou continuar a deputado, se eu vier fazer discurso. Fala, doutor, senhor presidente. Fala, doutor, senhor presidente. Fala, doutor, doutor, senhor. Quanto o senhor ganha? Quanto o senhor pode fazer atrapalhar? Fala pra eles. Eu nunca tinha falado público, não. Eu não sou aposentado, não. Aposentado o que dizem nós. Mas eu não sou aposentado, não. Qual é a senhora deficiência do senhor público? Tem aqui, ó, gente. Nós temos aqui. É tão bonito. Deixar a salvação. É papel. É tão bonito. Deixar a salvação. Nós estamos prontos de jogo, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro-secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentado à presente sessão. Projeto de lei nº 396, deputado Diego Slocato, expõe sobre a obrigatoriedade das instituições públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no estado de Goiás a contratar vítima do governo. A chamada, atualmente, quatro horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados, para os outros providências. Votação preliminar e encerrado. Seus deputados que eu aprovarem, permaneço como estão, aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O senhor presidente, processo 3590, mesmo diretor, altera a resolução, o fim do dia. Ordem do dia. Está encerrado essa fase. Tem a palavra o senhor primeiro-secretário para proceder à leitura da matéria constante da hora do dia. Processo em fase. Primeira discussão e votação. Mesmo diretor, altera a resolução 1118 de janeiro de 2003. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que eu aprovarem, permaneço como estão. Aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo 3432. Combinadoria do Estado, confere nova redação ao dispositivo que especifica da Lei nº 17.257, 25 de janeiro de 2011. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que eu aprovarem, permaneço como estão. Aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo 3434. Combinadoria do Estado, introduz alteração na Lei nº 13.664, 27 de janeiro de 2000. Que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nos termos do artigo 92 e inciso 10 da Constituição do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que eu aprovarem, permaneço como estão. Aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo 3474. Governadoria do Estado, introduz alterações e agréscimos nos textos da Lei nº 11.180, nº 3.844, nº 3.844, nº 19 de abril de 1990 e 1º de junho de 2001, respectivamente. Estar em discussão e votação. Em votação. Em votação. Em votação. Senhores deputados que eu aprovarem, permaneço como estão. Aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo 3475. Governadoria do Estado altera a Lei nº 18.979, nº 23 de junho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2016. Em votação. Goiado deputado urbano izquierdo de raendeço ou votação, nº 23 de junho de 2014, que Quemígena do Estado na Lei nº 18. encontraram a lei nº 11.、「isti� énorme.'" Vamos ouvi-lo. Essa alteração aqui que está sendo feita na lei de diretriz orçamentária diz respeito a uma outra alteração que foi feita agora para atenderem interesses pessoais, interesses exclusos da compradora da Celg. O Estado de Goiás virou um balcão de negócios e nós estamos pagando essa conta. Ontem eu disse aqui que a Celg foi vendida por 2 bilhões de reais e que só as isenções fiscais que ela vai receber até 2045, numa conta rasa sem a aplicação da atualização monetária, enfim, daria 30 bilhões de recursos do Estado como forma de incentivo fiscal. E o pior, e o pior, a compradora da Celg já anunciou que vai demitir 2 mil funcionários. Eu ouvi dizer que a Celg, que as empresas que recebem incentivo fiscal é para geração de emprego e renda. Não é o caso da Celg. A Celg vai dispensar, eu não sei se 2 mil, não sei quanto, mas já anunciou que vai ter demissões. Então, quer dizer, vai ter seu desemprego, vai reduzir o consumo, vai reduzir a arrecadação mais ainda. E nós estamos pagando essa conta. Os coites que estão sendo feitos. E aí eu volto aqui ao projeto. Esse projeto aqui altera a lei de diretriz orçamentária para dar mais um presentinho para a Celg, para o comprador da Celg. O Estado já assumiu em torno de 5 bilhões de dívidas da Celg com empréstimos feitos junto à Eletrobras, que adquiriu em troca das ações. Foi feito ao Estado um empréstimo, não foi um pagamento. O empréstimo é assumido pelo Tesouro. E aí, senhores servidores, só esse fato em si era motivo para que nós fôssemos às ruas. Porque vai sair do nosso bolso o pagamento disso. É menos dinheiro para ser pago. Não é só os direitos dos servidores que estão sendo ameaçados, não. É o pagamento da folha de pagamento. Nossa, nós vamos nos tornar um Rio de Janeiro sem medidas como essa. Continuarem sendo adotadas pelo governo. Essa lei aqui é justamente para fazer uma outra adequação de outro presidente. E o governo está concedendo ao comprador da Celg. Vai somando aí 30 bilhões de isenção fiscal, mais 5 bilhões da dívida assumida junto à Eletrobras, que a Celg deveria pagar ao seu comprador. E agora, mais em torno de 3 bilhões de passivos. São justamente as demandas, sejam elas dos usuários da Celg, sejam dos seus ex-funcionários que entraram na justiça trabalhista, enfim. Esse passivo de 3 bilhões está sendo assumido pelo Tesouro. E a alteração da lei de revistas orçamentárias é justamente para colocar esses 3 bilhões, a previsão do pagamento desses 3 bilhões de passivos à nova compradora da Celg. Então, está aqui os motivos que nós estamos apontando. A base do governo aqui diz que nós não apontamos o caminho, que nós não damos solução, estamos dando. Nós devemos dizer, não, essa é uma gestão. Toda ela aqui, existe a cumplicidade aqui de todos os deputados que estão aqui. E tem razão quem diz aqui que não vota mais em A ou B. E é preciso olhar com critério mesmo quem é que os senhores vão colocar aqui nessa casa. Porque eles serão, com a nível de soldão, com essa prática, com esse balcão de negócios que está sendo feito. Para mim, isso só tem uma explicação. É justamente a Celg deve estar sendo adquirida por um laranja do governador, do qual ele se torna sócio. A mesma prática adotada por Sérgio Cabral e outros que estão presos. Garotinho e tal, outros tantos ex-governadores. Não é diferente. E a conta está sendo paga lá no Rio de Janeiro e aqui em Goiás pelo servidor. É tirando uma migalha, como no caso da Polícia Militar, da Polícia Civil, de outros servidores, que trabalham no entorno uma mísera gratificação de R$ 500, num lugar que não tem sequer o atendimento pelo IPAS, não tem hospitais credenciados. O policial que é atingido por uma bala lá, que é atingido em serviço, além de não receber o atendimento do IPAS, ainda tem agora cortada R$ 500,00 que poderia fazer face a um pagamento, um plano de saúde indigno. São essas questões aqui, auxílios que recebem outros servidores da saúde. É o piso que não é pago a educação, é pago pela metade, se excluem alguns professores, pagam apenas aqueles que ganham menos do piso e deixa o salário estar sendo ali, se tornando um só para todas as categorias. Como já fez isso esse mesmo governador com a Polícia Militar, quando só complementava o valor do salário mínimo aos policiais que ganhavam menos do salário mínimo, levando à igualdade de soldos, o soldado, o cabo, e até o primeiro sargento já ganhava o mesmo soldo do soldado. Nós nos lembramos disso, nós que somos militares. Isso está acontecendo com os professores. Então, nós não podemos concordar com esse projeto. Não contem comigo, não quero ser cúmplice dos crimes que estão sendo praticados por esse governador. Quando digo que é desonesto, que é corrupto, é justamente por isso. Nós temos razão de falar. E o servidor não pode pagar essa conta. Nós não fazemos defesa por fazer e nem por oportunismo. E eu defendo mesmo, eu devo ser caçado daqueles dias. Elas estão prometendo aqui a minha cassação. Hoje já teve a manifestação do presidente do Conselho, o deputado Humberto Aydar, que eu respeito muito aqui. Deputado Humberto Aydar, lá no Congresso Nacional, o ex-senador Pedro Simo chamou o Congresso Nacional, usou palavras muito mais pesadas do que o que eu usei aqui. Ele diz que o Congresso Nacional estava sangrando, estava fedendo, estaleceu o Brasil inteiro. Manchetes de todos os jordais do Brasil abordaram, dentre outros termos que ele usou. Vários outros parlamentares usaram esses termos. É direito do parlamentar. Olha, se nós não fizermos, deputado Humberto Aydar, uma analogia com o Código de Ética adotado pelo Congresso Nacional, deveríamos. O deputado, deputado à época, Ronaldo Caiado, hoje senador, virou para o seu colega garotinho, que hoje está preso, e o Caiado tinha razão. Caiado tinha razão! Ele virou para o garotinho e disse, seu líder de quadrilha, você é líder de quadrilha, eu não respeito bandido líder de quadrilha. Todos nós assistimos isso aqui em Goiás e no Brasil inteiro. E ele não foi preso, não foi condenado, não foi caçado, e muito menos suspenso por falta de decoro. Falta de decoro, senhores. É ser ponente com as práticas que têm sido adotadas aqui pelo governo do Estado. Práticas desonestas. É desonestidade tirar do servidor e dar aos ricos. Isso é desonestidade. Isso é corrupção. É desonestidade não falar dos nossos próprios problemas. A Assembleia é perfeita. Engraçado que ninguém peita o jornal popular quando ele fez críticas aqui e falou coisas muito piores das que eu falei aqui. Nem o nosso presidente veio em defesa da casa. Pelo contrário, nós vamos cedendo, cedendo e adotando as medidas. Então, por exemplo, esse ponto que é um sistema falho ainda, porque código de barras, qualquer um pode bater um ponto para outro funcionário. mas foram adotando as medidas para evitar as críticas. Agora, um deputado da casa não pode fazer críticas. Então, não concordo. De forma nenhuma, eu acho que nós devemos é aperfeiçoar esse código de ética. Senão, ele vai injeçar os deputados ao ponto de ter deputado aqui entrando aqui com uma mordaça na boca, sem poder falar, sem poder pronunciar coisa que é inaceitável, já que essa... Para discutir a matéria, deputado Humberto ainda... O deputado Humberto ainda vai dar um ppd. Ele é o quarto secretário da casa discutindo a matéria. Vamos ouvir uma. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, servidores que visitam esse parlamento em especial, servidores da gloriosa Polícia Militar. Eu, eu estou nessa casa há cinco mandatos. Cinco mandatos. Quem acompanha a Assembleia talvez não adora. Seja eu um deputado, um dos deputados que mais reticam um pouco o rendimento dessa casa. Então, eu, na tribuna da Almovisão sempre, eu fui deputado do governo Enes, governo Maqueto, governo Cidim, governo Marconi, no que tanche ao servidor público é farinha do mesmo fato. governo em Goiás nunca respeitou o servidor público. A verdade, senhores, aqui não é diferente de Brasília. Qualquer crise instalada sempre o chicote é no longo do servidor público. Então, essa história nós já conhecemos e com o nosso voto não precisa pedir. Nós estaremos votando com o servidor público. Agora, eu quero pedir licença aqui para ter uma conversa olho a olho a olho com vocês. Olha, é muito mais fácil eu chegar aqui, falar mal, receber aplausos e, no final das contas, o final da novela é conhecido até porque o governo tem maioria. então, isso eu não estou ensinando bem para ninguém. Agora, senhores, falando quem tem interesse em ver algo ser modificado, nós só temos uma chance, uma chance é conversar, criar um grupo de saque e tentarmos junto com o major, com deputados da base, com a Adriana, uma conversa com líderes do governo. Não tem outra saída, não adianta eu chegar aqui e querer dizer outra coisa. Eu conheço a casa. se nós não tivermos uma conversa com líderes do governo, a chance nossa é zero. É zero. Então, aí, aí, a companheira está dizendo que quem vota é o povo e realmente é o povo. Realmente é o povo. mas aqui, senhores, percebam que eu estou dialogando com vocês tentando avançar. Só que aqui vota os deputados que o povo colocou. O povo que colocou. Sim, foi. Foi o povo que colocou. Percebam. Percebam. Eu gostaria de ser ouvido até porque eu estou tentando eu estou tentando ser aqui o imperdutor de vocês. Eu sempre digo, major, que nenhum deputado é obra do digno para a eterna. Alguém votou para ter aqui. Em todos os mandatos, companheiros, vocês vão me confundar comigo. Se tem um deputado aqui que defendeu sempre servidor público, deputado Paulo Rubem, foi candidato a deputado federal e teve apenas 30 mil votos. Então, eu penso, major, que o servidor público tem que se organizar e realmente votar em quem vai representar vocês. É isso. Não tem outra correta. então, senhores, eu estou aqui para tentar essa articulação. Eu ouvi alguém dizer, olha, nessa semana sobre presta, o major não é verdade. Não é verdade. Eu, eu de minha parte, major, Vossa Excelência é prova, eu nunca voltei contra os servidores da Câmara. Então, senhores, eu, eu quero dizer que, na verdade, é uma hipocrisia de todos os governos. Governo federal, deputado Luiz Michaud, Michel, ele quer que o povo se aposenta agora com 100 anos, mas ele aposentou mais ou menos 55. recebendo 40 mil por mês. Nesses 20 anos de aposentadoria, o senhor Michel recebeu mais de 13 milhões de reais. Mas o povo, o servidor do Cidane, é sempre assim. É sempre assim. E aí, esse mesmo povo que está aqui, na época da eleição, tem que escolher quem presta. Porque a gente vê ao longo dos anos companheiros de vocês, a polícia militar, a polícia civil, sai candidato e, infelizmente, não são eleitos. E olha que vocês, se juntar à família de vocês, é um um anel de voto. Quando você conversa com o deputado aqui, sabe o que a gente ouve? Olha, servidor público não elege ninguém. É assim, é assim. Então, é isso que a gente ouve. Eu estou aqui assim, mandado. Não, o que eu estou dizendo aqui é de coração aberto. Não estou aqui em busca de aplausos, não preciso, mas entendo os júrios que nós temos que procurar o líder do governo nessa casa. Porque se não fizemos, olha, se procurar, as chances já são pequenas. Já são pequenas. Agora, se não procurar, as chances é zero. É essa a verdade. nós vamos gritar, nós vamos xingar, pode invadir a Assembleia que não vai mudar. Então, se eu pudesse aqui, não consigo porque as pessoas aqui são experimentadas. Se eu pudesse aqui, não dá um conselho, uma sugestão, é que nesta tarde, a gente pudesse conversar com o líder do governo dessa casa. Então, eu deputado Fitt, deputado Fitt, eu peço que nós, que nós poderíamos, o senhor pode receber aqui uma comissão, sei, do selo de vossa excelência. E aí, companheiros, eu poderia ficar apenas ouvindo, ou fazendo um discurso aqui inflamado e já fiz várias vezes, mas não resolvo. Aí, no final, a piora é sempre no lombo do mais fraco e nós somos minorizantes. Então, eu, eu me coloco aqui à disposição de todos que estão aqui, tenho por vocês todos um grande respeito, um grande respeito. E penso que nós juntos, deputados da opção, deputados do governo, nós podemos pelo menos tentar. Difícil é, mas poderíamos tentar. E é esta a minha contribuição nessa tal, então, eu mais uma vez peço ao ouvinte, quero me colocar à disposição para que nós criemos aqui uma comissão e a gente possa falar com o líder do governo se vocês entenderem que isso contribui. Parabéns. Senada, discussão e votação. Caminha a voto. Caminha a voto. Vai caminhamento de voto deputado Major Araújo. Deputado Major Araújo, mais uma vez para o uso da palavra, desta vez fazendo encaminhamento de voto pelo partido BRD. TV Assembleia NET Canal 8, o portal do Assembleia na TV aperta 61.2. Vamos ao mesmo. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, a nossa manifestação é contrária a esse projeto. Até porque esse projeto aqui, como já disse aqui na discussão da matéria, ele é um dos notícias pelos quais os servidores estão sendo penalizados. agora, nós queremos aqui fazer a discussão justamente das matérias do governo que extinguem aqui vários direitos dos servidores, por exemplo, a redução da gradificação dos policiais do entorno e bombeiros, o não pagamento do piso, o fim da progressão na carreira, o congelamento das promoções por três anos, o aumento da previdência sem calculatorial, diga-se de passagem, sem fundamentação. O que fundamenta o aumento da contribuição previdenciária é minimamente, pelo menos, o calculatorial. Nós já tivemos a elevação aqui de forma ilegal em 2012 para 3,25% ilegalmente, sem calculatorial. Foi objeto de demanda que chegou lá no Supremo Tribunal Federal e o Supremo reconheceu o direito do servidor e determinou a suspensão do desconto imediata, a revocação e o ressarcimento dos servidores. Não sei por que não foi feito, talvez porque o governo aqui não costuma cumprir nem ordem judicial. mas está lá no Supremo, os senhores podem consultar. Mas há outros direitos que nós estamos perdendo, vários outros auxílios, incentivos, enfim, licença-prêmio está sendo extinta agora, uma conquista que vem dentro do tempo de Getúlio Vargas e que agora para todos os servidores do Brasil e que esse governador que nem sabe quem foi Getúlio Vargas resolve extinguir. Então, sinceramente, nós não podemos deixar que esse tema passe na casa sem merecer discussões. Está lá no projeto também, aí vem o governo querendo demonstrar também que gosta na própria carne. Ele sabe que gosta na própria carne, mas não é na própria carne do servidor, da dele não. Por exemplo, senhores, ele disse no projeto diz em linhas vagas que vai extinguir 20% dos cargos comissionados, que é um dos ralos deste Estado. É um dos ralos. Olha, o que tem de servidor fantasma neste Estado não está escrito. O que tem de prefeito, ex-prefeito, aliás, ex-prefeito, candidato ao prefeito que não foi eleito empregado neste Estado, não é brincadeira. Um deles foi alvo aqui de discussão nesta casa aqui, um dos maiores escândalos que eu já vi neste Estado de eleições eleitorais, que foi Nova Veneza, o ex-prefeito de Nova Veneza, Luiz Estival, que hoje está exercendo a função de presidente da AGAB e distribuindo cheque e moradia para fazer a grande maioria de prefeitos do governador cheque e reforma e assim por diante. Ah, lá no, se nós formos lá e se vocês forem façam uma visita para ele lá no centro administrativo, o administrador do centro administrativo é o ex-prefeito de Cristianópolis. Ele tem ex-prefeito em tudo quanto é quanto deste Estado e se brincar tem aqui na Assembleia também escondidinho, comissionado, determinar pelo governador. É por isso que eu faço as críticas à casa. A casa obedece ordens do governador, nós somos um poder e poder que eu entenda é outra coisa, não pode receber ordens do Executivo. E eu, por exemplo, deputado, não recebo. E sou criticado por isso, não tem problema, posso até ser caçado. Então, nós não podemos. Veja bem, eu estou falando de comissionados, aqui são diários sociais. Aqui é publicada a verdade. O nome, o RG, o CPF do funcionário exonerado e nomeado em todos os meses. O número de nomeações é maior do que as exonerações. Então, não vai cortar comissionado coisa nenhuma, vai aumentar para aqueles que perderam suas eleições. E quem vai pagar essa conta é o servidor. senhora da votação, senhores deputados com aprovar e permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação com voto contrário do deputado Isaura Leves, Humberto Ainda. Processo em fase de primeira discussão e votação de Major Araújo. Processo em fase de primeira discussão e votação 1469. 2168 2956 deputado de Montes do Funel Marlos Lúcio e Gustavo Serba dispõe do programa de vínculas e prevenção combate e controle com transmissão da DEM no estado de Goiás. Está em discussão e em senado e em votação. Em senado, senhores deputados vão aprovar e permanecem como estão aprovados em segunda discussão e votação à Secretaria para as Degras e dos Provideiros. Processo em fase de segunda discussão e votação 1693 deputado e certo do Bueno estabelece condições e requisitos para a classificação de instâncias e, por exemplo, de interesse turístico. Está em discussão e ensinada em votação. Esse rádio está aprovado e permanece como estava aprovado em segunda discussão e votação. à Secretaria para as Devidas Provideiros. Processo 4108 deputado de Antônio torna obrigatória a implementação de medidas com fins educativos para reparar danos causados ao ambiente das escolas do Estado. Na discussão em senado em votação e senado e senado em votação. permanece como estava aprovado em segunda discussão e votação à Secretaria para as Devidas Provideiros. Processo 4169 2422 deputada Isaura Zemos Eliane Pereira expõe sobre a criação e reglamentação da comenda mérito legislativo Berenice Atiaga no nome da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Está em discussão em senado e em votação em senado e deputados que o aprovarem permanece como estão aprovado em segunda discussão e votação à Secretaria para as Devidas Provideiros. Processo em fase de primeira discussão e votação ao Romarões processo 3460 da denominação ao próprio público que especifica a votoria de Gênero de Cestá e a votoria de Gênero 454. Está em discussão em senado e votação encerrada. Senhora deputada que o aprovarem permanece como estão aprovada em primeira discussão e votação à Secretaria para as Devidas Provideiros. Processo 530 e do ex-deputado Francisco Júnior e Francisco Oliveira fedam estabelecimentos comerciais à exigência de valor mínimo para compras com questão de crédito e débito. Está em discussão em Senado e em votação encerrada. Os senhores deputados estão aprovados em permaneção como estão aprovados em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação cessa em fase de primeira discussão e votação. 1294 do deputado em Pontejota institui a obrigatoriedade dos hospitais, casas de saúde, pontos de socorro, os ambulatórios e demais unidades de atendimento à saúde da cidade de Goiás a fixarem local visível informações sobre os médicos plantonistas escalas e plantões disponíveis nas respectivas unidades e nas outras providências. Está em discussão encerrada e em votação. Encerrado, senhores deputados, que eu aprovarei em permaneção como estão aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação cessa 1337 deputado de Rônta de Governão declara de utilidade pública entidade que especifica associação Mulheres de Paz município de Jalaguá está em discussão encerrado em votação encerrado os deputados que eu aprovarem permanece como estão aprovado em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação acessa em fase primeira discussão e votação 1393 em Comprejota expõe juro cadastro estadual de pedófilos com a cidade de Goiás da outras providências e o final deputado senhor presidente eu gostaria de retirar esse processo de pauta por favor deputado eu não entendi gostaria que retirasse esse processo pudesse retirar o projeto aí nesse momento senhor deputado então conforme a solicitação do autor nós vamos devolver o projeto a diretoria parlamentar até que ocorra nova manifestação do deputado do ITJ processo 1769 deputado Lucas Calil autoriza inscrições em concurso público de candidatos no último ano do curso de comprovo e habilitação está a discussão encerrada em votação encerrado os dois deputados que vão aprovar em permanência para a missão aprovada em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação processo 1811 deputado Gustavo Seman institui semana estadual de conscientização sobre os direitos das estudantes do estado de Goiás processo 1811 está a discussão encerrado em votação encerrado senhores deputados que vão aprovar e permaneçam como estão aprovado em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação no censo 1839 deputado Lucas Calil estabelece normas para o pote de água das ingressas concessionárias no alto do estado de Goiás está a discussão encerrado em votação encerrado senhores deputados que vão aprovar e permaneçam como estão aprovado em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação processo 1938 deputado Francisco Júnior expõe sobre distribuição de dispositivos de segurança conhecido como botão do pânico para pessoas vitimadas com violência doméstica e paradas com medida protetiva em todo o estado de Goiás está a discussão encerrado em votação encerrado senhores deputados aprovado em permaneçam e permaneçam como estão aprovado em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação a segunda discussão e votação está a discussão está a discussão encerrada em votação e votação e votação a segunda discussão e votação acessa o 20 ano 3 de exogato expõe sobre permissão de acesso aos contadores de diabetes tipo 1 portugues insulina insulina os aparelhos de monitoramento de glicemia pequenas expulsões de alimentos e bebidas no alcool e pensam a eventos está a discussão encerrado em votação encerrado senhores deputados que eu aprovarem permaneçam como estão aprovado em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação o processo o 20 e o 23 deputado Lucas Camil com sede dito na linha que se especifica José da Conceição da turma está a discussão encerrado em votação encerrado senhores deputados que eu aprovarem permaneçam como estão aprovado em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação o processo em fase de primeira discussão e votação 20 e 46 deputado Wesley Sousa da cidade junta metífica inclui no calendário institucional do estado de Goiás a festa do pai e a terra de trinidade está a discussão encerrada em votação encerrado senhores deputados que eu aprovarem permaneçam como estão aprovada em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação a segunda discussão e votação processo 2442 deputado Renato de Castro declara de utilidade em uma quantidade que especifica associação do ministério resgate de Alagoa no estado de Goiás com 7 na fazenda campada está em discussão encerrada em votação encerrada senhores deputados que eu aprovarem permaneçam como estão aprovada em primeira discussão e votação a segunda discussão e votação somente essa matéria senhor deputado conforme a solicitação do líder do governo deputado serviz nós vamos encerrar a presença de sessão convocar comissão mista comissão de constituição justiça nação e se necessário se necessário sessão extraordinária antes eu gostaria de passar aos senhores o seguinte ato da mesa sobrescrito pela maioria dos deputados presentes fica convocado sessão legislativa extraordinária com início a partir de 6 de dezembro nos termos do artigo 743 para que sejam ultimadas as votações em todas as matérias constatadas da pauta para a semana data limite 22 de dezembro quero dizer aos senhores que a primeira sessão dessa autoconvocação será no dia 19 segunda-feira às 15 horas então o governador está no césar agora Sr. Presidente apenas para esclarecimento o plenário volta hoje ou encerra agora a sessão e fica instalada apenas as comissões nós voltaremos ao plenário apenas a segunda-feira atendendo uma convocação extraordinária eu penso que você estava previsto que poderia ter uma sessão extraordinária mas eu vejo que não há necessidade hoje hoje o plenário encerrou as atividades nós vamos encerrar as atividades aqui e convocando através de uma autoconvocação para segunda-feira a partir das casquilhas 15 horas as sessões dessa autoconvocação para darmos continuidade à pauta prevista simplesmente apenas para esclarecer não voltaremos aqui pois nós teremos comissões e os projetos não voltarão para cá hoje essa autoconvocação sobre esse tentado é determinada para encerrar provavelmente até o dia 22 na próxima quinta-feira muito obrigado senhor deputado senhor deputado então declaro encerrado a presente sessão convocando comissão mista comissão de constituição justiça e da ação e autoconvocação a partir de segunda-feira às 15 horas está encerrada a sessão a sessão